Pessoal, lembra daquele vídeo do Dória com um monte de mulher pelada, ou supostamente seria o Dória com um monte de mulher pelada? Pois é, a PF disse que aquele vídeo é autêntico, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Renan Sueco, Tarado de Kiv e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, você pode até já ter esquecido dessa história, mas quando foi lá em 2018 na eleição, lembra que Bolsonaro que ganhou para presidente e o Dória estava disputando para governador, em determinado momento ali da história surgiu um vídeo do Dória, supostamente do Dória, ele nega, ele diz que não era ele, em que ele estava com várias mulheres num quarto e coisa e tal, deixa eu tocar um pedacinho aqui para você, eu não vou tocar muito não, tá gente, porque é um vídeo que pode dar problema para o YouTube. Ah tá, aqui já é o vídeo, já é o vídeo, digamos, adulterado, se isso para o YouTube não dá problema, né, então aqui não dá para ver nada, mas beleza. Mas se você procurar por aí na internet, você vai achar, aparece o Dória lá direitinho, lá peladão, ou a pessoa que supõe ser o Dória peladão, coisa e tal, com um monte de mulher e coisa e tal, e beleza, né. Na época, Dória negou, falou que era um ataque, isso foi entre o primeiro e o segundo turno, e o Dória estava com problema, ele foi para o segundo turno ali apertadinho, só ganhou porque investiu no bolso Dória direto, né. No final das contas, ele falou que não, que não era ele, que fizeram uma montagem com a cara dele, não sei o que lá, eu não sei não, no final das contas, sim, é uma coisa até que eu vejo positiva para ele, não consta que nenhuma daquelas mulheres ali está sendo enganada por ele, provavelmente são trabalhadoras, né, estão ali por livre e espontânea vontade, então não tem nada de errado, né. Enfim, até parece o cara meio comedor, né, para o Dória, é uma coisa que pode até fazer bem para a imagem dele, né, eu imagino, mas ele não gostou, falou que não era ele, aí em determinado momento ele entrou com uma ação por difamação sexual, né, e ele disse que adulteraram, ele conseguiu dois peritos, análise de dois peritos que sustentavam que havia adulterações naquela imagem, ou seja, alguém tinha feito um Photoshop da cara do Dória ali naquela imagem, existem programas que permitem isso, tá, gente, hoje em dia tem programas extremamente avançados para fazer esse tipo de coisa, então teriam feito essa montagem, colocado a cara dele numa pessoa que estava ali, e daí tentado colocar ele como sendo a pessoa, ele nega, ele disse que na data da gravação do vídeo ele estava em outro lugar, inclusive, enfim, colocou lá toda a defesa dele, né, só que o delegado teve agora uma análise, fez uma análise da própria polícia e que descartou a possibilidade de você ter alguma adulteração nesse vídeo, né, então é lógico, isso aqui que está passando aqui, ele foi, como é que eu vou dizer, foi ocultado porque o YouTube não deixaria passar mesmo esse tipo de coisa, então esse vídeo está no YouTube aqui, está vendo, o YouTube não deixaria, porque justamente um monte de mulher pelada, né, o cara lá, enfim, o fato é que a polícia descartou montagem, então não é montagem, essa imagem aqui é a imagem da pessoa mesmo que está lá, agora, gente, tem que lembrar o seguinte, pode não ser o Dória, tá, parece com ele? Parece, mas tem um monte de gente que parece com um monte de gente por aí, como é que a gente vai saber se é ele mesmo, né, pode ser outra pessoa, pode ser até um ator que contrataram, um ator parecido com ele para fazer essa filmagem, não se pode descartar esse tipo de coisa, né, agora, parece que essa questão vai ser resolvida, por quê? Porque a polícia conseguiu identificar uma das mulheres que estava ali nessa festa, nessa orgiazinha, e ela vai, nessa terça-feira, dia 8, ou seja, hoje, ela vai na Polícia Federal prestar depoimento e vai dizer, afinal, e aí, era o Dória, não era o Dória, quem que era, quem eram as outras mulheres, quem que estava ali, o que que estava acontecendo e coisa e tal, e a gente vai ficar sabendo disso daí, né, lógico, o Dória está reclamando, está falando, ah, levantaram isso agora, na época da eleição, vem chegando o próximo eleição, levantam isso, e eu acho que realmente, olha só, não tem tanta lógica assim, Dória, porque a verdade é que ninguém acha que você tem chance, entendeu, o Dória já está afundado nas pesquisas, não tem, se ele tivesse ali nos 8%, 9%, que tal o Ciro e o Moro, eu até ficaria com medo do Dória, por quê? Porque o PSDB é um partido bem estruturado no Brasil, ele é um partido que pode impulsionar um candidato, mas você só consegue impulsionar um candidato que está vivo, né, um candidato que já morreu na pesquisa, não adianta dar chicotada em cavalo morto, como dizem aí, como diz o ditado, né, o Dória já morreu nessa pesquisa, ninguém gosta do Dória, nem em São Paulo ele tem chance de se reeleger, então é uma situação que meio que, pra que o pessoal ia ter esse trabalho todo de botar vídeo, dizer que o vídeo, não, é porque está a investigação mesmo, e está saindo agora a investigação e pronto, não tem essa não. Você pode esperar que vai ter muita coisa esse ano para preparar o cenário eleitoral, tá, você pode ter certeza que vai ter muito lixo sendo jogado aí na mídia, né, inclusive contra Bolsonaro, vocês podem saber que eles vão arrumar coisa, meu amigo, não importa, esse pessoal, eles querem arrumar lixo para jogar lixo nos outros, né, então você pode ter certeza que vai ter. Agora, sinceramente, nesse caso do Dória, o Dória não tem chance mais, gente, pra que que o nego ia perder tempo fazendo esse tipo de coisa todo, né, então é isso daí, olha só, eu, sinceramente, me parece uma coisa elogiosa para o Dória, aquela orgia, né, se não era ele mesmo, então, pô, fica até mais estranho para ele, assim, no final das contas, né, enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.